Ha ha ha, solta o beat menino Canal líquido MP3, Vinicius da Mídia Eduardo Cedes, Daniel Divulgação Minha fama de faz gostoso, aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo Cê é bom dos moleque menino Eu amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata pira, como eu já tô louco de amar Só falo o caso que eu vi, nem uma das namoradas Elas precisam no swing, faz de água e não volta pra casa Pega a receita, filho Minha fama de faz gostoso, aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso, aumentou meus contatinhos Quando eu sou no paredão Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Andrade Produções Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata pira, como eu já tô louco de amar Só falo o caso que eu vi, nem uma das namoradas Ela já está no swing, faz de água e não volta pra casa Minha fama de faz gostoso, aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho E já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso, aumentou meus contatinhos Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho O Wesley C.B. de milagres é um menino de igualidade, pai Grava meu parceiro, Wesley C.B. É o Divulgações, esse é o menino das qualidades Meu parceiro Lepo do Cato, meu parceiro Jair Andrade Diz comigo, senhor Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fêmea proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fêmea proteína E ainda bem que eu encontrei um cavalo E abre na hora que eu preciso Sai da ficha desse land Aplausos da plateia Aumenta o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada mas é grande o desmantelo Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro Isso é estouro, menina Red, dança e chão Alô minha galera, Cício do Vá Meu parceiro, Isaia, o nosso aveiro Treme, treme Valneado do Alemão Aí Zé Hinaldo, fiz um massacrador, senhor Comprei uma maca turbinada E você só vem na vaquejada Comprei uma maca turbinada Você só vem na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, a fêmea é proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido, a fêmea é proteína E ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai da pista, desfilando Arranca a velha, arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora com as meninas Vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão comemora com as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada Olha, rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada Mas é grande o desmanqueiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro É meu parceiro Zé Hinaldo Pris no massacrador Bota pressão, menino Olha a qualidade do menino Meu parceiro Pedro C. Desenhará Cati Vamos junto, vamos junto Meu parceiro Juvinho Divulgações O meu Divulgações Esse é o garotinho das qualidades O Rui Paixão Eita meu parceiro Zé Hinaldo Puxa menino que isso é bom de moleque Lucas Divulgações Meu parceiro Vinícius Vem E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Eita menino que isso é bom de moleque Menino velho O pastor DJ Jefferson Camara, Caraleguinho, som Puxa menino Eduardo Cedês Daniel Divulgações Puxa menino E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha E no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver Vem, vem O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Puxa menino, meu parceiro Flavinho, ora Francisquinha, tamo junto menino Anderson do Paredão, o nome do garoto, meu parceiro Lucas Vitorino, tamo junto menino Vem, bonde dos moleques, Wesley, CD de milagre, é o nome do garoto Puxa menino Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Mudar a minha tampa com a panela dela Pra enterar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu mande aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido, eu te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito E aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Mudar a minha tampa com a panela dela Para temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu mande aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido, eu te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vai que é bom dos moleque menino Tênis do paredão Alô meu parceiro, elas do divulgações Tamo junto e misturado, menino Parei todo o gás no grato Tamo junto e misturado Tico, produção, vem comigo assim, ó E essas malandras, assaiadinha E só quebra, ó, só quebra, ó, só quebra, ó Vem pra favela, fica louquinha E então vem sentando assim E essas malandras, vai mãe Assaiadinha E só quebra, ó, só quebra, ó, só quebra, ó, ó Vem pra favela, fica louquinha E então vem sentando aqui E senta aqui, senta aqui E no colinho do país Senta aqui, senta aqui Entra bem devagarinho E senta aqui, senta aqui E no colinho do país Senta aqui, senta aqui E o parceiro Ismael Bismarck Tamo junto, menino E o parceiro Lucas Divulgações Alô, meu parceiro, suco do grau Assim, ó, essas malandras, assaiadinha E só quebra, ó, só quebra, ó, só quebra, ó, só quebra, ó, vral, vral Vem pra favela, fica louquinha E então vem sentando aqui E essas malandras, vai mãe Assaiadinha E só quebra, ó, só quebra, ó, só quebra, ó, vral, vral Vem pra favela, fica louquinha E aí, então vem sentando aqui E senta aqui, senta aqui E no colinho do país Senta aqui, senta aqui É se bem devagarinho E senta aqui, senta aqui No colinho do país Senta aqui, senta aqui E aí, estou, menino E senta aqui, senta aqui No colinho do país Senta aqui Alô, meu parceiro, suco do grau Tamo junto História, nóis, que é sucesso Alô, minha cara das malvinas Minha CDs Bota na pegada do papai Alô, meu parceiro, é o divulgações Jubilão, divulgações Garotinho das qualidades Vinícius, divulgações Alô, meu parceiro, prazão só Fábio, dá de saxão Alô, meu parceiro, meu parceiro É o divulgações O parceiro é esse vencedor E milagre, tamo junto, mulher Isso é bom, moleque Vem comigo, senhor Me prendia no espelho e eu ensaiei Uma forma desperta de dizer Já conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu trocar seu coração Se só existiu ou não Vai se entornar o sim E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão com o cunhado Só te peço isso e o resto eu porra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão com o cunhado Só te peço isso e o resto eu porra atrás Isso é bom, moleque E esse é vencedor É buscão nós Parcelando, é sono, paredão Tamo junto, vem comigo, senhor Pra tá navegado Parcelo, diga, cd Tamo junto, meu garoto Vem comigo, senhor Me frente ao espelho e eu ensaiei Uma forma distrata de dizer Já conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Seu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu trocar seu coração Se só existiu não Vai se entonar um sim E vem comigo Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão com o cunhado Só te peço isso e o resto eu porra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão com o cunhado Só te peço isso e o resto eu porra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão com o cunhado Só te peço isso e o resto eu porra atrás Quero seu irmão com o cunhado Menino É o nome do garoto É o canal link do MP3 Divulga menino que é sucesso Vem, vem, assim Espera aí pra esse estanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá o seu olhar Vem com tudo meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão afetou no coração Aquele aperto é ter sim ou não Só de pensar eu ia te perder Eu fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Chega mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu Meu peito não te esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco as estrelas pelo mês seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Vem a verdade e é você meu lá Puxa Meu parceiro Bebeto Camarão Tamo junto Divulga aí Fortaleza, menino Vem Eita, menino Vem Espera aí pra esse estanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, os seus olhares Encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto é ter sim ou não Só de pensar eu ia te perder Eu fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Chegar mais perto eu só vou te dizer Que abraça o seu corpo ao meu Meu peito não te esquecer Vem, vem Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco as estrelas pelo mês seu Eu trago a guerra na lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu lar LHM Produções e Eventos, menino Música Caminho parceiro Jairaldo Bora Flavinho, bora Flavinho Puxa menino 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 Papuxa menino Jair Andrade Produções Eita meu parceiro de tua obra e dessa aqui é sua véi Puxa menino, é sucesso que nós toca menino Meu parceiro Jair Aldo, véi Mas a novinha levantou toda a multidão E quando ela encaixou, ela fez a produção E a novinha levantou toda a multidão E quando ela encaixou, vem Novinha faz a posição, faz a posição Vem novinha, vem Novinha faz a posição, faz a posição Faz a posição, agora quica Agora senta e vem quicando Senta e vem quicando Senta e vem quicando, vai E agora senta e vem quicando Senta e vem quicando Senta e vem quicando, vem quicando, vai Agora senta e vem quicando Senta e vem quicando, senta e vem quicando, vem comigo, vem E agora senta e vem quicando, senta e vem quicando Faz a posição novinha que o jefinho tá gostando Puxa menino Eita menino que só manda os moleques, só trocando os melhores menino Lucas, divulgações Mas a novinha levantou, toda multidão e quando ela encaixou Ela fez a posição, mas a novinha levantou Toda multidão e quando ela encaixou Vem comigo, vem Agora faz a posição, novinha faz a posição Faz a posição, vem comigo, vem Novinha faz a posição Faz a posição, faz a posição Agora quica E senta e vem quicando Senta e vem quicando, senta e vem quicando Vem comigo, vem Novinha senta e vem quicando Senta e vem quicando, vem, vem, vem Novinha senta e vem quicando Senta e vem quicando, senta e vem quicando, vem comigo, vem Novinha, senta e vem quicando, senta e vem quicando Faz a posição, novinha, que o jefinho tá gostando Puxa menino, que cê é bom do moleque Andressão do Paridão, parceiro Lucas Vitorino Parceiro Eduardo C13, Daniel Divulgações É os irmãos Sorado, do sítio Estrela Mineiro Puxa menino Segura o repertório no fundo dos moleque menino Tu é o CD, estamos junto pai Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Já cheguei me apresentando e é lá que o tio É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Benzadeus, enfia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Benzadeus, enfia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Benzadeus, enfia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Benzadeus, enfia Não tô de ousadia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Wesley, CD, milagres Pedro, CD, Gera, Gati Tudo da mídia É o menino dos paredão É só morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e é lá que o tio É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Benzadeus, enfia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Benzadeus, enfia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Benzadeus, enfia Não tô de ousadia Vai rebolando desse jeito é covardia Benzadeus, enfia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Carreta dos Britos Bebé do Camarão, Vinícius da Mídia Wow Não faz assim, eu sei que agir errado Eu me sinto culpado por te machucar Olhar pra mim, eu sou um ser humano Como qualquer outro, eu tenho o direito de errar E a distância me fez entender E se um dia eu fiz feliz foi com você Sei que eu demorei pra acordar E talvez você não vai voltar mais Eu quero falar, sem você aqui eu não sou nada Metade de mim tá com você Sem você aqui perdeu a graça Sem você, eu não sei o que fazer Sem você aqui, eu tô me perdendo Vem me resgatar, volta e conta tempo Sem você aqui, tô doendo tanto Já chorei demais, vivo te esperando Não faz assim, eu sei que agir errado Eu me sinto culpado por te machucar Olhar pra mim, eu sou um ser humano Como qualquer outro, eu tenho o direito de errar E a distância me fez entender E se um dia eu fui feliz foi com você Sei que eu demorei pra acordar E talvez você não vai voltar mais Eu quero falar, sem você aqui eu não sou nada Metade de mim tá com você Sem você aqui perdeu a graça Sem você, eu não sei o que fazer Sem você aqui, eu tô me perdendo Vem me resgatar, volta e conta tempo Sem você aqui, tô doendo tanto Já chorei demais, vivo te esperando Alô meu parceiro, muitas divulgações E o parceiro Vinicius da Nízia Tamo junto meu garoto Se é bom desse moleque, mais jovem pra tocar No paredão, vem pro meu senhor E já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom E no meu lado a roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corre para mim assustrado Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bom dia, um café com as duas cópias da gente Correndo no quintal, os alunos embaixo de todo o casal Eu quero nós dois bem juntinho Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bom dia, um café com as duas cópias da gente Correndo no quintal, os altos e baixo de todo o casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho, bengala e crochê Até o final, eu e você E já estamos misturando as orelhas Dividindo o mesmo edredom E no meu guarda-se, um café com as duas cópias da gente Correndo no quintal, os altos e baixo de todo o casal E no meu guarda-roupa tem sua gaveta O seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corre para mim assustrado Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo, a gente dá risada Se você já perdeu a cópia da chave O que eu tô pensando, eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bom dia, um café com as duas cópias da gente Correndo no quintal, os altos e baixo de todo o casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho, bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bom dia, um café com as duas cópias da gente Correndo no quintal, os altos e baixo de todo o casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho, bengala e crochê Até o final, eu e você Meu parceiro do Damir, já tamo junto Meu parceiro do Jay Jefferson A marca do neguinho só Olha a qualidade do inergar o Wesley CD Você pagou a bebida que ela quis Você deixou ela ficar no camarote Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse dia não era seu dia de sorte E ela vazou Ontem no final da festa E ela foi embora E levou até as colegas Mas... E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida e camarote ela correu E tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida e quem ganhou ela foi eu Mas tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida e camarote ela correu Mas tu perdeu E tu perdeu Pagou bebida e quem ganhou ela foi eu Bota na pegada Você bebeu a bebida que ela quis Você deixou ela ficar no camarote Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse dia não era chegando em sorte E ela vazou E ontem no final da festa E ela foi embora E levou até as colegas A voz do paredão E tu perdeu, e tu perdeu Pagou bebida e camarote, ela correu E tu perdeu, e tu perdeu Pagou bebida e camarote, ela correu E mais, e tu perdeu, e tu perdeu Pagou bebida e camarote, ela correu E tu perdeu, e tu perdeu Pagou bebida e quem ganhou, ela foi eu Meu parceiro, teles do paredão Paredão do danadinho Tamo junto, menino Alô, minha galera de Araripa Tamo chegando, minha galera de Salitre Alô, minha galera de Lagoa dos Paulinos Tamo junto, bota a pressão, papai Eita menino, véi Cê é bom de dois moleques, eu é o divulgações Ande só no paredão, puxa menina Puxa menino, véi E não para, não dá uma reboladinha, repara E olha só pra essa menina preparar E não sai a seu comum Hoje ela marca qualquer um Não para, não dá uma reboladinha, repara E olha só pra essa menina preparar E não sai a seu comum E quando eu mandar, repapum Nesse movimento que ela faz, papum Quando ela joga, vem pra trás, papum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, repapum Nesse movimento que ela faz, papum Quando ela joga, vem pra trás, papum Puxa menino E quando eu mandar, vem comigo E não para, não dá uma reboladinha, repara Mas olha só pra essa menina preparar Não sai a seu comum Hoje ela marca qualquer um Não para, não dá uma reboladinha, repara Mas olha só pra essa menina preparar Não sai a seu comum E quando eu mandar, repapum Nesse movimento que ela faz, papum Quando ela joga, vem pra trás, papum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, repapum Nesse movimento que ela faz, papum Quando ela joga, vem pra trás, papum Eita menino E quando eu mandar, papum Nesse movimento que ela faz, papum Quando ela joga, vem pra trás, papum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar, papum Parcero Lucas, divulgações Quer divulgações, o nome do garoto Cláudio Produções de Eventos LM, Produções e Eventos Isso é long dos moleques, meninos Só tocando as melhores Puxa, o Wesley CD Puxa, menino Que cego anda, moleque Música nossa Meu parceiro do CD de jardim Tamo junto, menino Lucas, divulgações Vem assim, ó E me desculpa Por eu ter feito você sofrer Me perdoa o meu jeito de ser Eu não devia ter te magoado Vem Os dias passam E eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Porque eu te quero aqui do meu lado Vem E mais quer saber Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Porque eu te quero aqui do meu lado Vem E mais quer saber Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver O que eu te quero aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Puxa, menino parceiro Vinícius da mídia, o nome do garoto Seu parceiro de julho de julgações Parceiro do ar de segredo E as julgações dos irmãos estourados Vem E assim ó E me desculpa Por eu ter feito você sofrer Me perdoa o meu jeito de ser Porque eu te quero aqui do meu lado Os dias passam Eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Vem Que eu te quero aqui do meu lado E mais quer saber Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Porque eu te quero aqui do meu lado Vem E mais quer saber Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem Que eu te quero aqui do meu lado Puxa, menino E mais quer saber Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem Que eu te quero aqui do meu lado E mais quer saber E mais quer saber Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem Que eu te quero aqui do meu lado Vem Aqui do meu lado Tô parceiro do da mídia Vamos no garoto DJ Jefferson, a marca do neguinho só Puxa, menino que pegou no muleque Brasileirão, aumenta o som, menino Israel da Saveiro, treme, treme Meu parceiro, classe skin Bora pra vim Eita, menino Vem Meu parceiro jubilou divulgações Vinícius de Amizio é o nome do menino E assim Meus fracassos amorosos me afastam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o meu coração Coração, calejado Morre pelo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for parceiro assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Se você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for parceiro assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Vem É bonde dos moleque, menino Noel de mudações Dinda, cede Canal líquido MP3, menino Meu parceiro, classe skin Eita, Clavinho Puxa, menino Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o meu coração Calejado Calejado Morre de medo de se machucar o coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Se você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Eita, menino Vem comigo Puxa, menino Que isso é bom dos moleques Só tocando as melhores Puxa, menino Meu parceiro Lucas Jogações Vinícius da mídia Não da mídia